E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô gravando o vídeo número 64 da minha speedrun subindo um hate com a Inuarcos Médicos, bora começar uma partida, valeu demais! Cara, tá mal frio, mano. Bem, minha inglesa, né? Tô entrando a inglesa simétrica, vou desenvolver meus cavalos. Ele jogou um B6, né? Que é um lance que mina um pouco o meu G3. Jogar aqui o simples cavalo F3, se eu jogar D4 ele pode fuzilar meu cavalo. Fiquei curioso nessa posição, vamos ver o que acontece. Se ele capturar, eu posso capturar de cavalo, e se ele capturar o cavalo, vou capturar com esse peão pra desenvolver mais rápido o bispo. Na verdade eu poderia tomar com qualquer peão. Ele vai incomodar minha dama, essa dama vai ter que achar uma casa, né? Óbvio, né? Mas é porque eu acho que D2 pode ser uma opção na frente desse bispo. Eu desenvolvo o bispo por aqui, viram só, né? Dá pra fazer um setup aí legal, diferente, né? Desenvolvo meu bispo. Perfeito. Agora o bispo tá no jogo, né? E agora eu cheguei numa situação que eu... Vou fazer mais um lance, assim. Posso focar grande também, né? Vou fazer mais um lance. Apesar de não ter sido meu lance favorito, esse aqui. Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Eu dei uma animada aqui em jogar uma partida bem criativa, né? Bora G4. Bora avançar uns peões aqui, tentar dar mate no nosso adversário. Por que não, né? Ele mandou um A6, talvez ele queira jogar um B5. Vou jogar H4. Bem relativo à maneira que eu devo avançar aqui, né? Se eu jogasse G5, ele bloqueava, né? Se eu tinha F4. Eu já jogava G5. Posso jogar o G5, F4, H5 ainda. Começa a avançar todos esses peões. E nosso adversário indiano. Suque mande o bicão aí. Mandou um A5. É interessante colocar o cavalo em D4. E também minar o meu F4, né? Muito bem. Bora. F4, então. Começa a avançar os peões aí. Fiquei todo animado, né? Agora G5, o bispo controlando ali, H5. E esse cavalo vai ter que voltar. Legal, né? Gostado dessa posição, hein? E ele nem criou, assim, umas debilidades no rock. Nada pra gente poder incomodar, né? Tô jogando bem rápido essa partida. Vamos tentar entender. Eu posso retomar aqui o peão de F4, tranquilamente. E eu posso fazer o lance que tá me, assim, tá pedindo, né? Que é jogar esse cavalo pra D5. Bota esse cavalo. D5, abre a diagonal do bispo. Sem pressa de retomar o peão, né? Eu posso capturar no próximo. Nem capturar, né? Depende muito o que ele vai fazer aqui. Fica assim, né? Porque eu não me importo com o peão. Eu só acho que tem muita coisa legal acontecendo, né? Muita coisa boa. E eu não preciso me preocupar com esse peão. Gudei um pouco de opinião. Porque agora tá chegando um bispo E5 pra trocar essas peças. Olha só, né? Como é que eu evito esse bispo E5? Esse é um problema, hein? Não evita, né? Então vamos fazer um rock. Esse bispo E5 eu posso trocar e capturar o peão. E a posição parece agradável. Bom, ele jogou um dama B8. Não, mas ele tá por um triz, né? Ele quer jogar o bispo E5 e poder retomar de dama. Ele tá por um triz. Tem o avanço H5, H6. Tem um lance que eu achei muito chato, que é bispo G4. Ameaça tomar esse peão que pega os cavalos, que é a base, né? Mas não sei se é tão chato assim. Apesar de ser uma posição que parece um pouco simples, eu não tô achando nada simples, né? Porque eu tenho minhas maneiras aí de progredir no meu ataque, mas... H5, G6 também. G6, ele toma H5, H6 e vai abrindo colunas, né? Mas tudo chutado aí, né? Tudo chutado. H5, H6 é o menos chutado, né? Você avança o peão até aqui. E ele vai ter que responder por esses problemas, né? Vamos lá, né? Vamos jogar o H5. Até manter a opção de jogar o G6 também, né? Será que esse bispo, ganhando essa diagonal, ele também defende e me ataca, né? Será que eu vou de G6? G6 tinha que ter ido antes. Ou vou de H6, né? H6 jogado. Então tá, né? Não esperava que o adversário fosse abrir a coluna do rei dele. Vamos ver o quanto isso realmente é prejudicial pra posição dele. com certeza é, né? Não é... Não é algo que o cara possa abrir essa coluna e sair impune, né? Ele tomou aqui em B2, que eu fiz pro retomar de peão pra abrir a coluna. Vou tomar de Dama porque eu ativo a minha Dama nessa diagonal. E agora, né? Eu, na verdade, já tinha pensado nessa posição, eu só não... Arrematei ela ainda, né? Não que ela tenha arremate. Apesar de se eu não arrematei ainda... Tá, né? Eu tava pensando nela porque eu vi um lance que eu achei bem legal. Foi cavalo e7, check. Rei H8, se cavalo pose ele pede a Dama, se dama pose... Aqui é mate. Posso dar o check e rei H8, né? Muitas ideias, né? Muitas ideias. Posso tocar as Damas e tomar o peãozinho, né? Ou posso tomar o peãozinho direto. Caramba, a gente dá uma volta, a gente pensa, a gente tem um monte de tema legal na posição. E aí, no final das contas, a gente olha, né? Depois de complicar tanto a nossa vida e vê que tomar o peãozinho lá em B6 deve ser a saída pra gente, né? Não tô vendo nenhum intermediário pra ele. Tô vendo problemas, né? Assim que eu tomar esse peão, essa torre tá presa também. Eu quero saber como é que ele vai resolver o problema. Ele trocou as Damas, meu rei melhorou. E agora eu tô atacando essa torre e o peão de D7. Ou seja, eu vou ganhar por... Não foi nem por ataque, né? Se bem que foi por ataque, mas... Numa força bruta aí diferente, né? Uma simplificação depois da força bruta. Atacou minha torre. Juntou os dois cavalos aqui. O suficiente pra eu trazer minha torre e atacar os dois cavalos dele. E agora, meu parceiro? Torre é 8 e torre é 6. Ele jogou um F3. Tá com o meu bispo. Não significa que eu não possa tomar o cavalo e depois o outro. Parece bem simples. Pode tomar o peão também, né? Essa parece bem simples, assim, né? Estresse 0, né? Tomar os dois cavalos. Sem estresse que esse peão aqui tá consolado, né? Não tem, assim... Dureza da vida, né? Tem um corredor rolando aí. Agora, meu adversário resolveu jogar mais um pouquinho. Não. Qualquer lance ganha. Não tem muito... Tem muito tempo ruim, né? Hoje eu podia trazer o rei pra tomar o peão e tal. Eu tô... Fazendo lances, assim, que... Fazer dama, né? E agora eu tô esperando ele abandonar, né? Quero agradecer a todo mundo aí que tá assistindo o vídeo, tá apoiando o canal. Tá super legal. Chegamos a 1903. Dá um like aí, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço a todos. E aí